Bom dia a todos. Feliz de estar aqui no TV do Cova, e de todas as pessoas, aqui no TV do Cova, O que é o que é o que é? torna e se torna uma poderosa ferramenta na busca indistintas, na preparação histórica, em causa de violação e direitos humanos. Nós teremos jornalistas e pesquisas da liturgia, da coordenação ilerística, para conhecer exemplos impactantes sobre como métodos participativos e mitais foram fundamentais para denunciar conflitos aos maiores, a sangue novas e na licença de tratados. Obrigada. 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 Também convidamos o licitador Daniel Osvaldo Esquerdo, que é licitador associado para a mentalidade e a luta política e condicionada, também discórdia, como em Céu na Colômbia. Jornalista colombiano, Daniel tem seus experimentos em pesquisas sobre conflitos armais e sobre esses jornalísticos para investigar a denúncia contra líderes locais e comunitários da metadeiração de indivíduos. Obrigada. 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 Então, vamos começar com a manda, que é o início de setembro da manda, que formou a sua vida. Onde é a manda de ser? Podem colocar para a sua vida. E a manda de ser? Então, vamos lá. Com a manda de ser? O que é muito precisa, porém? É... E vou falar sobre essas perguntas que eu tenho que estar com a cara da tela, quando eu tenho que pedir que não seja de uma forma de tecnicamente, mas que eu tenho que ser uma forma de tecnicamente, eu tenho que ser uma forma de tecnicamente, mas tudo bem muito simples, o ponto de vista de espera da nossa realidade, e tem um grande papel de tecnicamente. Isso mostra também que dá para a gente se distribui ele, E aí, o que é isso aí? de desenvolvimento do mundo. Muitas formas, inclusive, formas diferentes, que tem muitas pessoas que estão começando e são muitas pessoas. Muitas pessoas são diferentes diferentes diferentes, diferentes diferentes. Temer o que está aí, o que está aqui? 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 Uma outra ideia de operação, a gente não estava, buscou o Região de Família ter esse tema, mas, ao longo da operação, a gente começou a encontrar alguns casos de prescrições que tinham sido integrados à força em instituições psiquiátricas. E eram um caso depois de ter um caso, depois de ter um caso, e a gente começou a perceber sim, que não havia mais estados ali, e começamos e a gente também foi a pesquisar. E já havia esse efeito, alguns foram para ver, não foram para ver, não foram para ver, só que ele disse que tem um levantamento. É uma identificação, nesse caso, em alguns dias, sim, na América Latina, mas que tem outros países, na América Latina, mas em alguns anos, a gente não tinha que ver, quando você quiser, se essa foi uma prática, tudo aquilo que a gente tem, é uma estimada em cima, mas em Brasil só sabia que ficavam desolados, a gente sabia que tinha que ser uma prática consolidada à noite. Então, a gente direcionou, e se a gente passou por ela, se não, para identificar, claro, a gente havia provas robustas e agitáveis, de que os polícias haviam sido internados à força em instituições cidadas, para quantificar esses casos, para dar materialidade numérica, para ter uma evidência de que não foram, caso, pessoas cidadas, quantos eram, que nem era, onde eles foram encaminhados, como uma confissória, em que períodos, as instituições, 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 e, além do que a gente tem a importância que a gente não pode encargar sobre esses treinamentos, ou assim, penas, adicionais que a gente tem a vida de informação de a gente que a gente tem que a gente tem a capacidade de cidadãos. E aí, a gente está nos envolvidos na avaliação, e temos que ter contato com a gente, então, a alma também não é necessária, a gente tem nada público, e a gente tem a satisfação, a gente tem a oportunidade E agora a gente se põe um discípulo para homens, desde que a gente faz ter que ser um discípulo e um discípulo de 100 documentos de história, que é uma folha que vem aqui com essa fila íntima, como a gente vai ter nação confissória e espécie de discussão psiquiátrica, que na África do César se chamava uma encosta, como disse, que é um discípulo, que é um discípulo, que é um discípulo, que é um discípulo, até 1970, e que foi uma prática que nós sabes, do Brasil, desde que há de saúde antigos, prática até em Hambútuo e também em São Paulo. E a importância de quantificar, é gerar a evidência de que nós falávamos que as formas abriam um paciente liminamente sobre o discípulo de relação aos direitos humanos que não saíram brasileiros. Então, há um discípulo de muitos deles já sabiam, que a gente hoje 21 conseguiu colocar um capítulo a mais em essa história de geração de hoje, que nós vamos fazer. E é que a gente tem duas tradições, que são importantes, que tratam exatamente do tema do nosso presente, mas também é importante que você trouxe os seus direitos de meta. Então, o Ivan, que ele sentiu, ele próprio, empreendedorista, que foi internado principalmente, que é um discípulo de África, ele também foi para mim de ficar um discípulo global. Ele foi, recordei ontem, na verdade, em São Paulo, e ele ficou impressionado de saber, que ele mesmo, sem a mão dele, sobre os discípulos das tradições, sem precisar registrar o discípulo global. Então, nós nunca falamos disso, só sabíamos que o discípulo global, de repente, são 24 casos, e você tem uma nova dimensão de águas, certas que não tinham acontecido no Brasil. E o Paulo Sérgio Crieira, que é um dos atores denominatórios da Comissão Nacional da Verdade, que fez os trabalhos, no Brasil, e os discípulos, para registrar, no mercado de inscritos, da norma, e para as instituições da história digital, e na mesma medida, como muito geral, se houve uma reconstrução antes desses eventos, enfim, é um complemento, a unidade da Comissão Nacional da Verdade. Eles contam também, como se passam em prolemidade, os discípulos dos altos casos, essa é a discussão de hoje, que era um complemento, não é que era de comer, com o setor de investimentos, e então, esses discípulos da Europa, eles não têm acontecido, eles precisam de uma vista de maior, uma vista de mais uma vista de muita, muitas políticas deIFE, que também essas coisas, os dois, eles não são assustados, e os sistemas, os dois, e os meus familiares, são proteínas, são diferentes, portais, pessoas, mas, eles precisam de um espaço enfrentar os metais da história de Itália, e esses preços que foram agregados pela escola. E a segunda reportagem, O Prontar e a Morte dos Inscíveis, que teve um suplicou logo no ano passado, que foi ganhador de treinos hoje em dia de hoje, que foi uma reportagem que foi participada de um planejamento distinto. Hoje já se fazia uma história dessa letreza, de mais difícil, já era um documento de participação da apuração, que surgiu de uma concentração muito simples, também da forma como a reportagem, ou seja, estava começando. E havia percepção de que poderia haver um programa em que ele não estava quantificado. Então a gente fez programas policiais mesmo, que ele sempre ouvia falar, principalmente de Morte em São Paulo, que no último ano, em programas policiais e policiales, que sempre viram fiscal, foram infiltrados, cadáveres, e, enfim, o cara é combustível. Só que sempre esses casos foram apresentados de forma isolada. E a gente sabe que, inclusive, as instituições do Norte, que isso foi uma prática que aconteceu, não foi parlamentar, que a gente sabe que isso é uma prática que acontece muito para a gente da América Latina, e, enfim, a gente trabalha muito grande para a qualificação, para o mapeamento e busca das vítimas de sequestres e de homicídios, só que aqui no Brasil a gente não tratava isso de uma forma isolada. Então a gente buscou entender, de fato, qual era a dimensão, e aí a gente fez uma troca semanista disso, não de onde vai ser o território policial, mas falando de vala, que é o território policial, porque não é um território policial, porque não é um local de luto, não é um local atropiável, e o governo de gente é aos montes, não é uma vala. Então, para dar a dimensão também da violência que está por trás disso. Eu, peço desculpas, eu não imaginava que a gente falava e falava muito forte letra dessas pessoas. Eu vou mostrar uma imagem forte, que a gente que me disse que não tivesse que não tivesse que ir não ver, que é o território de infindicidade, que é o território de infindicidade, que não tem nenhum distrito de infindicidade, e qualquer um ambiente para que seja que seja queira ou não, que são uma imagem que dá um pouco dessa definição de que a gente está falando e da gente estenda ao serviço. Então, o nosso encontramento, a gente ficou considerando as condições como locais em dois homens cortes, ligam-se de violência fora do que o contrário, e são mortes completamente indivíduos. Então, se a pessoa não é considerada morta pelo Estado, ela não entra em uma estatística de homicídia, e, no máximo, ela pode ser considerada de acontecida, não seria de geniça, porque as famílias envolvidas no contexto onde aquele clima correu, elas tem medo, do inscrito organizado, ou de bolsas, então, os que podem estar de trás daquele desaparecimento que foi parte do homicídio, e nem sequer relata entre as autoridades policiais que aquela pessoa desapareceu. Então, nós não estamos em uma estatística de homicídia, muitas vezes ela não tem nem um boletim de acolhimento de desaparecimento, e ela não está em uma estatística de desaparecimento, que é uma vergonha, nós não temos em uma estatística de desaparecimento, não tem, não existe um banco de dados de pessoas desaparecidas. A gente, às vezes, até pode imaginar, principalmente, que seria mais velhinho, que ficou, que, na década de 90, nas novelas, a gente seguia, que era a campanha da Castelo de Leite, que era forte das pessoas desaparecidas, mas, no momento ruim, em Brasil, a gente não tem, até hoje, um banco de dados. Você acessa e entra na descrição para ver quem são as questões desaparecidas. E você não sabe quem elas são, quando elas são, como se vai procurar a minha missão, e muito menos sobre valores policiais. Então, são otágos, são muitas vezes fortes, e fortes de decomposição. Segundo, é conhecimento muito, então, toda a operação é feita para que esteja se indivíduo, mas, para que esteja conversa. Então, a primeira coisa foi a gente buscar, e disse alguma estatística a esses peitos? Sim. Não, não tem. A gente respondeu para todas as unidades de operação, e ninguém tem estatística sobre isso. Então, a gente foi tentar buscar o que é possível saber a esse respeito. E esse foi o final principal do nosso trabalho. Então, a gente conseguiu identificar 41 delas com a deficiência em São Paulo, em Rio, onde o problema é mais intensivo e mais grave, com duzentos e uma fíciem, e 67 delas identificadas apenas. Então, quando o problema é identificado, quando a vala é encontrada, quase nunca, porque não tem busca de ajuda da polícia para essas vallas, ainda tem a maioria das pessoas que estão identificadas. a gente mapeou esse caos, e aqui em São Paulo, a gente vê que tem valas, um, tem locais de concentração, essas valas encontram portas, nas outras ruas, aqui tem cinco valas, aqui tem quatro valas pequenas, aqui tem duas valas pequenas, outra daqui é a maior das cópias que a gente tem, quando a gente foi encontrar, de sete cópias. e se a sua polícia não tem essa informação, não tem um mapeamento desse, como é que ela vai descartivamente observar as condensinas, como é que ela vai fazer um trabalho de nível prevencioso? Então, tudo isso vai ser, são informações que a polícia nunca fez. é, e, enfim, só duas falas aqui, para a gente pensar sobre a violência, e isso nem trabalha, como é que ela fala mais que o próprio ato de matar, porque ela está a mensagem de violência, que são as condições de uma população. Então, com o trabalho de apuração, indo ao transmetral, isso viu muito esse medo, porque são valas condensinas, que são as três da raiva dos testores, e a polícia pode montar o mundo lá, para investigar, mas o senhor não sabe, mas, no caso, por exemplo, se ele tivesse a vala dos testores de cortes, que foi a menor, porque ele se encontrou, no levantamento, e numa, uma íntima, se encontrou uma árvore, em um determinado caso, desse terreno, para marcar um ato de tudo dela, que não recebeu a informação de tudo dela, estava ali, a polícia, quando tinha a feita, estava a informação naquele mercado, e a polícia, para me perguntar o outro, foi perguntar uma árvore ali, para lembrar de tudo dela. Então, por isso, a árvore sigla, ela continua a gente concentrada, e ele tem ainda, no local, de liderança, de canalização, que não é um espaço, igual para ninguém, eu falo, por isso, porque eu não entendi, continua de ser próximo, a parar ali, né? E aí, eu vou, desculpa, que eu estou, estou evoluindo, mas, só de uma última coisa, que a gente fez, na verdade, é tentar mostrar, que esses números, que são muito, pausciais, que são muito acessíveis, e não se saber, mas, o problema é muito maior. Então, a gente foi buscar, uma forma de demonstrar, isso, mais do que uma próxima. E uma das, uma das, as redes sociais, a gente tem um número, que são muito de, tem um número de dimensões, serem só de, que são muito incisos, que é como um número de insustentores, mas, vamos matar. Então, teve, três anos e vinte, não há um número de insustentores, são muito incisos, é em três, Isso é muito sentido. A polícia, não pode ter uma concentração geográfica, a polícia, não há um número de insustentores, só de oito vales que são emocionistas. Outra forma que a gente suporta de demonstrar, que foi analisar os boletins de Oconíntires em pessoas que desoperecidas. Lembram que a licença das famílias faz o boletim da Coência, mas muitas vezes, quando elas falam que elas já vão para a polícia, o agente de Oconíntires de Oconíntires de 79, as filhas foram sequestradas por um grupo criminoso e o meu filho estava enterrado em tal lugar. Então, mesmo com essas informações como são os boletins de Oconíntires de Oconíntires, a polícia também não é inscrito. A gente mostra, claro, o específico, que a história específica é muito passada disso. E, por fim, um outro número que demonstra, que vai ser muito mais, mas ainda é grande, é pensar que a gente tem uma formação que não precisa ser elevada, ainda embora tivesse nenhum documento público do Conselho de Oconíntires 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 de Oconíntires. Então, a gente não sabe o número de pessoas desaparecidas, mas hoje não tem nenhum número de restos mortais que estão, desculpa as coroesas da palavra, mas morfando no dia menos. E, assim, é um dado do Banco de Oconíntires de Oconíntires de Oconíntires, e, às vezes, eles podem passar pela análise de DNA, mas jamais eles podem. Então, você tinha um passivo de lixo, e não tinha ninguém que tinha passado esses anos de DNA. E, só em São Paulo, por exemplo, a gente tinha ali só 3156, os passivos que tinham passado os três anos de DNA, e 734 que não tinham passado. E o estado de São Paulo estimava que ia precisar de 6 anos só para analisar os passivos. Então, são dados que mostram como o problema, mas a confiança é um programa tão muito grande e que não tem nenhuma preocupação da segurança toda para lidar com a entidade, e com a dimensão do problema das varas clandestinas e dos desaparecidos, deixando tudo realmente na categoria de indivíduo. É isso. Obrigada. Obrigada a você, irmão. A minha desculpação, um pouquinho, eu não vou enfrentá-la por essas informações que você presta. É legalíssima, né? O importante é o nosso trabalho, esse de conexão, essa condição muito tardura com o que está acontecendo hoje. E eu fico em focar, né? 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 Eu fico em focar, ó. É,ーン, então em focar, ó. Você sabe que a prova é o que tem a ver? Uma pessoa fora, né? É um evento de Cho overnight. É o dia que o dia vai hanya com sinais de... Obrigada pela sua presentação. E agora vamos ao dia de Danielo também. Muito obrigada. Eu vou abordar também um pouco sobre o tema que está discutindo com o que tem a apresentação. E, portanto, o que eu sou a qual, por exemplo, meu trabalho, que está na apresentação na pantalla, meu trabalho está focado a termos de uma discussão que é de uma organização que se deve serenar, Então, a segunda análise é o que as informações são bem que os comportamentos, e os comportamentos não me deixam fazer de feita, que os sintetistas são falsos, mas também os sintetores podem conflitar e os comportamentos são fortes, quatro sintetistas, informatias e infeções, que você pode tomar uma situação. Mas o que temos que ser a mensagem? E aí, o que é o comportamento? com as pessoas que compartilham essa informação e também os equipamentos que vão propagar. Por exemplo, nós temos equipos em diferentes continentes, igual que nossos equipamentos estão aqui fazendo um espaço dentro do Equipo de Latinoamérica, e trago esse trabalho como para nós um pouco aqui em espaços globales, um pouco, e eu acho que aqui está bastante difícil de entender que para vocês como os Estados Unidos e as outras instituições que vão que estão necessariamente validados como nos são amados. Então, nós temos que ser um país, um país, um país. Então, nós vamos falar de patroa, também temos a espaldação de como para a gente entender um pouco de temas e posições sobre isso. Estou muito interessante. Então, vamos começar a fazer esse assunto. Esse é um exercício do tipo que está na Europa, que começou a monitorar o mesmo que a gente tenha gostado muito, e eles que mais que a gente tenha gostado de fazer isso. Então, eles que também não se resumem em uso. E esses recursos que estão alcançados em um recurso que, no ano passado, eles que foram analisados. Então, o primeiro, o relógrafo, é como, por isso, estou passando esse menino, somente com a invasão de um solucionário. E, junto com as tias que eles falam que o solucionário era ocupar, finalmente, os crâneos que eram movimentos de tropas, de vínculos e de armas, que finalmente eles conseguiam que eram destruindo, e que finalmente a partir de uma invasão como isso se dizia em manejo de outras pessoas e como, por exemplo, a que manejo os patrones como pastorão, que se dizia em princípios desses muitos casos de situação, que outras organizações, outros concelidos, que se realiza com os seus filhos de nosso turno. Essa resposta é da minha missão que seria um risco de homens, Então, agora também eu sei mais naturalmente como toda essa energia, finalmente, vai, na minha vida, da trânsito. Então, é logo que estamos falando de esta plataforma digital. E aqui tem um reporte que se lhe disse, mano, em vez de ver os meus companheiros, e dizem como essas pessoas estão preparando essa informação, e tal, tal, assim. Então, eu vou falar um pouco com uma reflexão que há neste livro no posto, no livro, no cinema. E como os dias altos que se vendem no time no tempo, e se recorremos todas essas informações, essas informações são uma coisa, finalmente vamos a fazer uma coisa, Igual à minha participação, ela pega uma textura, ela consegue volta para indiví근 Warum, ela consegue ellervegar essa coisaЯ. E aí, eu tenho que fazer uma speaksignante, mas vocês têm o nome, que estão usando gente, que está ali dentro do tipo de art. Sim, vocês estão sempre olhando para dizer nail. Por que foi sem joining BilHong. E isso aconteceu com a coordenador, mas o seu hóspedor tem que impar isso ali junto, que ficou um projeto total. Mas existem muitos Pis � Mohor, mas vocês estão fazendo uma 원래 de suprimentos de art. a respeito das medias filósofas que não deve ser que não sejam. Dato que, e por isso que nós fizemos, para que estamos fundando a forma que nós trabalhamos tanto naquele campo de educação, que é que é que nós estamos assistindo. Pois, de medida que nós temos um parágrafo, pertenece como um visitador, um desgadinho de pesquisa, com defenso o pesquisa também, para saber que o formo nosso atleta, com a proposta que somos de discussão dos anos de importância, Por fim, se tiveres todos os conhecimentos e interessantes, um pouco também como a gente, por exemplo, que se propõe a mandata para acapar, mas além de como se não foi decidido, inclusive, entre os patrocinadores, que passaram de 60 anos, mas está aí na gente atrapalta a sua gente, pois não há nada de instituição, não há partes complexas, pois, finalmente, tudo isso é antigo, que é um pouco do lado de lá, a desafio da felicidade, mas antes que não conhecimentos, a coordenação artificial. Então, está aí, que é um pouco isso, que é um tipo de estrutura, que é um tipo de estrutura, que é um tipo de estrutura, que é um tipo de estrutura. Então, isso é um tipo de controle. E sobre o outro tema, que seria acompanhado um pouco, em global, pois isso, há um ano, a princípio de um ano, estamos vivendo com a gente, para que a gente tenha sido captado e a gente atravesado com a gente que está muito mais extremamente visitado em forma tão diferente, e com a gente que vêem para que estamos vivendo. Mas somos capazes de visitados, pois somos um conflito de alguns dos anos, muito rapidinho, Comunidade de uma quantidade de margem, que claramente não pode conseguir mais um recurso de um recurso que este autor está como um recurso pequeno, porque se devem ser sabido. Mas por outro lado, está exposto a uma formação que um pai está colocando Então, os outros para achar um mundo com uma equilíbrio para visitar também e com um informativo. Então, é uma coisa que não precisamos de fazer isso. Mas, por exemplo, esse trabalho, eu invito a que voltem a esta forma como as novas. Então, quando entramos, já esses dois, como já, como um, que está bastante abençado a uma população. E também algo que é muito relevante também, nesse futuro, um dos estados em magnãs, que também é um mundo pra ser digitais, porque também tem uma obra onde os seus sujeitos fazem que, como podem ser os seus projetos, como podem ser os seus projetos, podem ser os seus projetos, podem ser os seus projetos, e de todos os seus projetos. Tanto para darmos acesso como para acessar os seus projetos das três diferentes. E algo que é muito relevante também, que é o seu aprofundamento, quando eu entendo com a sua vida, mas eu sei que, porque é muito fácil, porque é muito importante, mas é uma responsabilidade, mas o para o seu próprio, mas o que é o seu próprio, é que a responsabilidade agora, tem uma saúde que é um tipo de emprego que é uma das dificuldades de emprego que não tem a ver com a sua vida, que era uma coisa que não existia e que agora, por exemplo, não há um tema política política, como podemos acessar, será uma espécieza dessa escolha. Acabamos, nesse tema da minha vida, que não há uma espécieza de discussão básica. E, por isso, é mais foco para recorrer uma espécieza de fotos, e, por exemplo, não há uma espécieza de discussão de que também temos, não há uma espécieza de discussão. Já, até o início a as minhas médicas, no trabalho com as minhas espéciezes, não tem que realizar, não há uma espécieza de discussão, mas também, em documentar como ciências de meninas ocorreram e acessar a cidade da população. E, assim, quero tomar um exemplo, e isso é um programa de discussão, é uma investigação que fizemos nós, com nossa forma, através do que a sociedade socialista e a gente está investindo o tratamento de infectar a uma espécieza de confinamento, com uma espécieza de confinamento, que não só há uma espécieza de discussão durante a pandemia, e, diretamente, nos criamos como uma espécieza biológica. E isso temos que já trazer um discurso de meninas, que é um meio ou uma espécieza de uma espécieza, e, por exemplo, eu vou comentar também, como isso era, impulsar uma espécieza de discussão, que é uma espécieza de discussão e que ela faz um trabalho. E, assim, o que a gente tem que fazer o trabalho a fazer o trabalho, e também, não sei se devem fazer o trabalho para 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 a gente, mas que eles podem fazer o trabalho para o trabalho para o trabalho para uma espécieza de confinamento, internacional ou internacional, mas algo que quero destacar, existe um trabalho previo que é um trabalho que seja a nossa área, a nossa área, a nossa área, como temos que poder, como podemos demonstrar que nós fazemos, podemos demonstrar nosso controle, para que as organizações como o serviço público finalmente sejam sendo utilizados para produzir esse tipo de fantasma. Por exemplo, na seleção da Colômbia, por exemplo, durante as protestas em muitos casos, que se viram durante o 2018, ou em 2012, por exemplo, nos protestos com fortes em estados, 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 esses, 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 essas imagens foram utilizadas por meio para as eleições presidenciales, para dizer que é mais fácil, que é isso. Então, nos primeiros, não sejam os contratos em estados. Mas, em parte da pereira social, em particular, nos acolhamos, a propósito, Um abraço que o nosso mundo responde, que é um bom trabalho para a gente, porque também é um poder de falar uma questão que se tornou aqui, que é um problema que você faz. E também isso. Aqui, gente, aqui eu não vou dizer que estou nos anos de�도... que estou em traduzir em mim, quando eu tenho que fazer o que é a gente... que eu estou a ver, que eu tenho que fazer... mas eu tenho que fazer isso e o que faço nesse grupo, Por exemplo, esse é o trabalho que a minha colega fez, e o livro antes, por exemplo, de três anos, mas ao colocar em evidência isso e o que aconteceu no negro, nós já veíamos factores que aqui já haviam sido exposto. Então, isso nos pode dizer um pouco, mas vale a pena que a gente está interessado que vira os factores, os compartilhamentos que vocês terem. Quando ocorre esse tempo real, que não era o que o primeiro post, que se me pode fazer comunizando uma marcha como o que era algo que foi. Então, a parte do mundo digital, mas no mundo real termina com os sabotagens, as instituições públicas. Então, como é um tipo real, já podemos chegar a um setor e podemos encargar os momentos sobre os setores que estão no futuro, então, já podemos identificar. Essa é quase que uma promoção para algo que vamos fazer. Nós creemos também que, nesse sentido, essa é a gente que é muito importante. Mas acho que, agora, para o resto da solução, que estamos em evidência com os anos 80, com os anos 90, com os anos 90, podemos tentar que isso alguma coisa mais muito importante. Mas a gente esperava que isso está fazendo. Então, para que a gente se transforma. E então, nós temos um trabalho que vai ter de 40 mesões, onde temos todos os outros trabalhos. Isso basta muito em que o país está em folgamento, que é a gente que está na parte dos anos, para iniciar esse tipo de estandes diferentes, que seja a definição, que seja pode ser recolestado, pode ser polêmica, seja como uma comunidade de traves e apoios, para usar essas questões mais elevadas ou privadas, e vamos estar no instante de amanhã, que seja focado, que seja o que está, que é de grande dificuldade, que está aqui um pouco comum, então é como uma cidade que está aqui, que está aqui um pouco com a vantagem, que está aqui um pouco comum, e também, como o que está aqui, como o que está aqui, que é um pouco comum que está aqui, e este ponto é que está aqui um pouco, que é também a habitación, e também porque espais como este, que são necessários para os que estão aqui, que estão aqui no espaço como tem, como o que está na obra, que estão aqui, mas também acho que está aqui, com a vantagem, como a vantagem, que é um centro mais de trabalho, para compartilhar situações que estão sendo uma partida e compartilhar o seu espaço de reuniões. Isso é um processo de demanda e isso é o que 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 é. Obrigada por trazer para nós, que é uma memória que é importante com os colegas que estão falando. E, bem-vindo, por favor. Obrigada. Também contarei a questão sobre o tema de personagem, que são o como que não seja, têm tido mindset de psicologia que é o que é. Estão responsible de os quais são as reflexões e coisas. E, por favor, digamos que como é que são as reflexões de psicologia, podemos essa tradução, um exemplo das reflexões muito mais, mas isso é que eu quero falar um pouco sobre o contexto da linguagem, do piano do quê que está passando, mas por favor, como a exemplo, somos citas específicas. Então, digamos que os pessoalmente são cinco aspectos específicos, que a gente tem a ver que a gente não tem o 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 que a gente não tem. E isso é um pouco diferente no que está acontecendo. Então, isso é o que estamos a ver com o caso, o caso de uma aparência em México, que é a sua própria empresa, que não tem a operação, por as autoridades, por exemplo, dos milímetros, dos milímetros, dos milímetros. As apareções são muito complexas, mas as pessoas são muito focadas e algo que é mais fácil de entender. Que no internet é internacional. Como nós formamos, o internet é internacional. Então, normalmente, as pessoas aparecem no portal ou aparecem no portal. E que a pessoa é privada, contra as pessoas, e que, depois, há uma falta de pessoas por conta de informação, por exemplo, para analisar as pessoas. Então, existência. A mí como existe, têm foram e contas as pessoas das assembleias só, da favorecido como chegaram nas大 as pessoas desde dezembro de 10 anos. Porque as pessoas que estão se ligam a agentes políticos, principalmente na todo o país. E, depois, o que acontece com as pessoas que estão fazendo a minha vida, começou a fazer o que é um negócio que não está nascido se está ficando como consequência da formada da computação. É uma questão de decisão que eu queria mostrar e decidiu para combater os seus inimigos que não foram necessários. mas seja que nós estamos sendo desequilibrado. Vamos para nós试mos, que é um caso que nós estávamos, nós estamos sendo eleitado de um trabalho. Que é um tipo de trabalho que nós queremos começar com esses recursos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos ver que a partir de esta formação podamos abordar as ferramentas espaciales. Por exemplo, a partir de outros lados de esta formação podemos abordar as marcas das ferramentas espaciales. A partir de nestas espacias espaciales. Então é um pouco o que estamos discutindo. Vamos a estar aí conectando as ferramentas espaciales. Nós temos uma excursão de marcas. Esta é uma excursão de marcas. Esta é uma excursão bastante grande. Nosotros não estamos focados. Como esta formação também podemos esforcar uma ferramentas espaciales. E tentar distingue uma forma possível, buscar no porto. Para poder dar insensos de colegas de famílios e que eles não se expandiam. E então decidimos que este é um modelo de espaciales com minas fiscais e imagens satelitales. E que todos nós temos um local. Claro que a primeira parte de espaciales é um pouco de entender qual é a distribuição da espacial. Donde está no caso todas as fotos da esquina. E mais ou menos, a menor vista da física. Também acompanhada a genética é a última forma como uma experiência no home. A segunda chafa é 70% que é os triplosos das cinemas. E é uma combinação de 10,5 de tristos com as lembranças que estão fazendo. E com as cinemas que são essas citas e quais são a quantidade de cinemas. E todo isso pode ser mais publicado com outros químicos que são poderia ter na sua córdoba que são a prot我不知道 da china. E a terceira capa é o uso de imagens satelitais, sobretudo, para especificar uma maneira que é a partir do mistério, como captadoras, por exemplo, o que pode ser equipadas, ou inventar e visitar esses imagens. A primeira capa é, como eu disse, esses 180 pontos que temos que visitar, foi o primeiro que tem que ver. Então, o que é o que é isso? Então o que é o que é o que é? Mas, os perspectivadores fazem essa oportunidade de formar o que é o que é o que é o que é? Então, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Que é? Mas, no que é isso aí, Porque é? que é a diversidade industrial com relação aos outros pontos que podem ser fechados em as imagínas que esses pontos estão concentrados. Nós também podemos utilizar essa diversa parte de inteligência de que o serviço pode haver uma solução para a partir de outros pontos que chamam, com qual é uma solução. E o que isso significa, o que nós dizemos na plataforma de informes, que se nós vamos para um simples onde se realiza uma coisa clínica. E se tentamos fazer uma solução de todos, nós temos determinado a possibilidade. Então, é muito provavelmente encontrarmos uma solução, que nós temos uma solução de inteligência de inteligência, quando nos cuidamos de outros. Por exemplo, esses pontos estão sendo fechados específicos como cinco pontos. Então, nós temos também, que existem os grupos de e-mósel, que somos que temos feito todos os quatro grupos de e-mósel, que existiram em eficácia. Então, essa é a primeira capa nos anos, que é o seguinte, então, aqui, o quarenta quilômetros, podemos encontrar uma solução, que é a partir daquilo que temos usado, ou a partir daquilo que temos usado. Então, nós temos os produtos, que é o que temos de cuidar daquilo que temos usado, mas vejamos o que temos usado. O qual é o mesmo processo que eu acho esses produtos ? Então, nós temos uma solução de teófas insinuos, que nós temos tudo que fazemos. Nós temos que ter um interesse, como iniciar para encontrar esses produtos, e ser uma solução de teófas de teófas para as Reconyentes, quais são os quintos de teófas de teófas de teófas, Isso significa que os pesquisadores não toman tanto tempo no nosso problema com todos os fitos de deficiência. Portanto, são pessoas que não são máximas em um recorrido de 30 minutos, mas não tem também. Então, o que vocês sabem, é que também estão diretos para os fitos de deficiência que seja um pouco de difícil, que é para as pessoas que precisam nas ruas. Então, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, nós temos uma visão de noção digital e inclusiva para as pessoas que conhecem o seu dinâmico de 10 dias. Porque nós temos um recurso de uma área de um women, mas ele então para nós que não há coisas, e ele começa as pessoas que conhecem as desfeitas. E nessa área já passou, tipo de professor silverware, mais acelerada. Porque nós estamos muito importantes em imagens especiais da very alta, porque as imagens que são nem mesmo o Google para esse 70% conhecimento. e nos estamos fazendo a identificar quando uma imagem de sintomas, porque, porque sabemos que quando há corpos de pessoas que precisam de sintomas, nós estamos fazendo com uma imagem de sintomas, que não são mensais, que não são mensais, que não são mensais que já há na comunidade, mas não são mensais, então, por isso, nós podemos identificar essas pessoas que me fazem sintomas para que sintomas e que possam sintomas para que também não fale que sejam sintomas mas uma disputa de uma 3 casas, pelo que não pode existir um externo de 80% dos posíveis que não gostaram de fazer a partir de pago, e depois de 70 mil milhas agrotadas que tiveram este externo de uma perigua, pelo que não pode existir um externo de 80% dos posíveis que não gostaram de fazer a partir de 30 milhas em uma periguação. Então, sim, é isso. Pois sim, tudo é tudo bem, né? Espero que não se importe, mas também o sistema de artesílias, Então, o que aconteceu hoje é que isso não era muito tempo. Desde os instituições concepcionais, se han brigado no temas de violência. Isso significa que são brigadas ligadas por famílias e por coletivos que não são pequenos, que saem na casa dos seus compartimentos, ou a falta de dificuldade da responsabilidade. Então, essas brigadas não são mais interessadas em diferentes pontos. Então, o que aconteceu hoje, no dia, os seus trabalhos são pequenos. E outras brigadas foram feito em Marcos e do Brasil, e o que aconteceu hoje, que nós, nós, estamos nos convocados, podíamos compartilhar informações sobre os termos de nosso nosso propósito para definir a família que já não tem a prática, como a sociedade por seus filhos. Então, nós vimos como nós, nós vamos para a ver que o que é a necessidade, o que é a necessidade que nós podemos fazer por isso, que estamos falando com a gente que nos discutiu, que explicamos suas profecias de eficiência por poder aliviar a sua habilidade para praticar também com páginas com as profecias de estúdio e também temos que todos os zonas que se deixam porque eles não se deixam a partir dos zonas de estúdio que agora nós vamos poder ver aí, porque nós temos que nós nos chamamos de estúdio e marcamos esses polígons no mesmo. Esos polígons nos alcançam e podem ser a gente das profecias de estúdio e, bom, o que só pode ser que durante esta liga é uma vez que encontram dois profecias de estúdio que nos colocamos para as famílias e, então, bom, os dois profecias de estúdio que a gente tem os proponentes que estão no ocupado que eles se deixam de estúdio e que eles precisam que eles precisam de estúdio e que eles precisam de estúdio e que eles precisam de estúdio que nós temos que não só as pessoas que não estão possivelmente, eles não vão estar a estúdio que eles precisam de estúdio e, por isso, não está um pouco de impacto que o grupo de trabalho de estúdio o que as pessoas que estão sendo importantes para a gente, este ano, eu me apresento um informe que é bastante interessante, porque é um informe sobre o que é uma parte de as linguísticas. O que nós dá a partir do momento, os organismos internacionais, pois também estão começando a levar o valor das tecnologias para a implementação de dados e também para o de um grupo de trabalho, e para o de um grupo de trabalho, para o de um grupo de informação ou para uma linha de diferentes conceitos e diferentes partes, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada. 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 o uso desse espaço por outros grupos policiais e não policiais, até atores, às vezes, individuais, que se colocam como... se colocam como... se colocam como um espaço negro, podemos usar, mas, às vezes, eles podem selecionar as ideologicas de crimes individuais. Então, nesse levantamento de que a gente conseguiu identificar dessa... como é que tem uma bala, uma testemunha que foi provável que era realmente passado. E foi... se envolvendo uma força de segurança. Agora, as outras razões que eu tive de investigação do Estado, que não é comunal da indústria de garrafa, que não são conhecidos. Depois da reportagem, por exemplo, uma coisa muito simples, que passava uma canapada para facilitar e estirar as coberturas de indivisibilidade, era, se eu desse, uma portaria para determinar que esse boletim do comunista de encontros estaduais, quando houvesse nada de limpa ao lado inicial, fosse colocado uma especificação, não precisa ser uma especificação legal, porque dá uma determinação para que a agregação incluí-se a educação de ensino ou qualquer outro que eles fizessem, que assim, a própria autoridade de ensino seria, a própria autoridade de ensino seria, em condições de gerar a nova matéria socializada. E esse matéria de respeito, como não é uma verdade, e, às vezes, para ser de uma busca individual, os caras recandes. Então, eu não comentei para o comunista de ensino, mas, em primeiro, levando por, então, o médico, assim, tem umas grandes respirações para os caras de ensino, e, por outro motivo, reconhecer que esse problema, é um problema de segurança pública brasileira, também. Então, assim, a gente comente a exigir que o Estado tem a produção de dados de ensino, né? Então, é uma coisa muito simples, seria recandesada. Eu acho que agora, como tivemos levantamento de jornalismo que demonstrou inscrição, problemas reales, né? O que ficou e mapeou, então, agora, vamos começar, vamos instituir ali uma rubrica para que a gente seja mais fácil de acompanhar o recurso, e isso não aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa, para saber, se eles são os recandes, os preços de educação, os preços de educação, os preços de educação, os preços de educação, os preços de educação interessados. Só que aí, para finalizar, não isso nem muito indireço, é muito fácil você falar sobre o que você esteja, porque aí é um inimigo comum, é um inimigo comum da sociedade e da política, né? É uma ambição, e até por isso, também, que é algo tão indivíduo, porque se há uma percepção da sociedade, há uma percepção, inclusive, nos órgãos policiais, de inscrição de inscrições do PCT, inscrição de inscrições do PCT, inscrições do PCT, inscrições do PCT. Há uma, para quem não é espontal, há essa percepção de inscrições do PCT, especialmente os comércios do PCT, a gente conta mais uma reportagem em alguns casos, para a gente entender melhor essas dinâmicas, né? de alguns desses julgamentos contratados, há muito relato de julgamentos relacionados a abuso sexual infantil, e aí o PCT teria feito esses tribunais de crime, matado as pessoas, e as próprias autoridades, há um caso, principalmente, as próprias autoridades policiais, distratem famílias de uma pessoa desaparecida, usando esse argumento, né? de uma forma de julgamento, né? Há uma suspeita, que as instituições familiares, começam a agostar de uma planta, sem paciência, sem paciência, sem paz. Então, é traçado como algo natural, né? Se for uma violência que o próprio Estado sente, não quer investigar. Então, a gente tem muito para chegar no nível estatal, muito para facilitar no nível estatal que a gente tem, para que a gente comece a reconhecer o tema que a gente comece a concorrer no nível estatal, com cinco minutos, enquanto a gente comece. Eu só apresentava 20 trabalhos incriminativos, enquanto a gente comece a concorrer no nível estatal, e que a gente comece a concorrer no nível estatal, e, em algum momento, depois de seguir a um trabalho, no nível estatal, haverá um campeonato, no nível estatal. Obrigada, Amanda. Bom, eu tenho aqui perguntas para o Igor. Eu pergunto assim, como você lê as possibilidades de refletir essa metodologia? E aí eu pergunto também como os jornalistas podem ter acesso a esses tratamentos, né? E no modelo de vocês... Essa é uma segunda pergunta, tá? A concentração de um entretenho é analisada isoladamente, ou fazem análise de cobertura de detalhes únicos? Como você lê as perguntas? O que eu fiz também está, podem tentar refletir os estratos de direção na cidade de Dallas. É uma coisa que eu vou te dar, porque a gente tem que continuar com a ideia, mas também talvez possivelmente, e não se suas propriedades entre as pessoas, e o que você está novas e não estão aqui em uma área das contas. E o mais importante, sobretanto, é çok importante dar-lhe dar-lhe-ra-lgo-ade, Então, isso já foi o principal problema que nós temos feito no México, desde que começamos a discutir sobre isso, por exemplo, com o Satri, que foi em 2020. Então, de fato, os produtos são fundamentais para importar o porto, porque... Em princípio, os produtos também reconhecem um pouco o problema de importância parecida de condições financeiras. Então, isso não pode importar a nossa informação. Então, os produtos são que têm importado o porto que são diferentes regiões de Estadins, que são atendidas como representar a nossa reforma e como proporcionar informações pensadas sobre a sociedade. E, por exemplo, nossos primeiros modelos, de fato, uma parte importante em uma informação que não é de reforço do exercício financeiro. Também gostam de encontrar outras coisas que estão mostrando a nossa informação. Então, também um pouco como mensagem, por exemplo, as leis das informações públicas, para que não tenha informação detalhada. Como, por exemplo, os produtos como coordenadas com a nossa reforma. Então, esse tipo de dados foi muito importante porque nós podemos dar de novo que podemos fazer uma aproximação. Então, nós podemos fazer uma aproximação. Então, nós podemos fazer uma aproximação. Então, nós estamos, sobretudo, em uma aproximação. Então, esse tipo de dados é o que é o mais importante. Então, o primeiro, é uma questão importante sobre esse tipo de dados. que também com a nossa visão que é através do que o uso do nosso curso de dados que estão mostrando no tempo, mas através do nosso curso de dados que estão mostrando no tempo. Então, nós temos um curso de dados que nós podemos fazer um curso de dados que, onde não temos dados que, com o uso de dados há mais detalhes que enfim, para que não faça. Então, o mais importante do ponto de dados que estamos fazendo um pouco com o fibra do nosso fisco, nos sabemos que nós podemos fazer um curso de dados que, em segundos, caso, nós estamos aprendemos. Então, o importante primeiro, como nós documentamos este fundamento, como queremos acessar a informação que seja mais acessada, por exemplo, esta é a forma menos. Mas, de fato, isto são... Por exemplo, o de um análise de patrômen, que é a primeira capa, é a forma mais acessada, e a última centenação dos fundos. Então, de fato, sabemos que podemos acessar, porque o de outro, por exemplo, o meu filho, o meu filho, então, se conhecimos esta montagem, mas não podemos acessar a informação, como podemos acessar a informação, mas não podemos acessar os dados como temos. Então, é um sistema que se pode aplicar. De fato, como a maneira que nós temos concordo aberto também, o que importa, portanto, o que importa, isto é um valor, que seja a capacidade de acessar, e poder acessar a informação. E, respeito ao nosso, uma pergunta, do que eu disse em que é pessoal, Então, o que fazemos, de fato, esse índice já é uma técnica que analisamos são as bandas espectrales das imagens que nós temos que fazer. Então, nós nos focamos em ter uma métrica que se chama Índice Tregi, ou Regi, que é um índice Tregi, que é um índice que é um índice que também, que não traz a publicação aqui no espaço. Então, o que você vê com esse índice, com as bandas espectrales, com concentração em 100% escolar. Então, esse índice não pode ser fechado em qualquer região. Então, o que a nós interessa é isso nos detectar como a normalidade. Então, isso é sobre todo, por exemplo, como em Tamiqli. Como no tempo, eles começam como um fico muito raro de concentração de nitrógeno. Então, o que nós temos que mostrar, o que é o que é o que está passando aí. Nos momentos ainda estamos entendendo que, no estamos na normalidade, os lugares sempre são empiegos ou por uma florecina. Mas algo raro está passando aí, mesmo. Mas isso é o que está bem, com o que é 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 o que é? O que também estamos mostrando, como coisas que sempre são os centros públicos de investigação em México. E eles começam a fazer esses estudos, por exemplo, com os estudos com os trabalhos. E eles começam a fazer esses estudos em diferentes espaços do país. Então, isso é um processo de experimentação. Então, o que nós temos que... Depende também um pouco da qualidade das fotos, quantos corpos estão integrados. Mas isso é um pouco da qualidade das fotos que nós temos que fazer. Obrigada. Muito obrigado. David. Tomamos uma pergunta aqui que eu vou perguntar com vocês, que esta mano não entendi muito isso. Eu quero encontrar aqui, mas eu vou fazer um resumo. Ok? E se... A qualidade das fotos é comercial, porque eu não consigo muito entender daqui. Bom... Com leis, a melhor de saída da determinação dessa informação, o salva muitas vezes por governo para você mesmo a liberdade de expressão. Então, como você pode falar, eu acho que, desses países que eles começavam, leu de definição de formular sobre eles? E essa informação. Muito desculpa, eu espero que não me dê a pergunta, mas a gente tem que ver. Eu vou falar a todos os primeiros, quaisqueres, pontos e maisqueres. E eu quero falar com vocês. E eu quero falar com vocês, você tem que falar com vocês? Isso, a pergunta. Você tem que falar com vocês. Eu quero falar, com vocês, eu quero falar com vocês. Obrigado. Obrigado. Esse tema é interessante, mas também em relação a esse tema de política pública, a partir de uma forma inteira, mas não podemos abordar essa plataforma. Por exemplo, um investigador de um trabalho, um passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo, para que sejam 모양 em um trabalho e com você esteja com a passo 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 para que sejam interessadas com o trabalho talvez esconderam a desenvolve-se. Um pouco, por exemplo, talvez não só contra a passo, Eu acho que ela é uma reflexão importante, de maneira que seja, de uma forma de, de uma competência digital, que é um parque, que todos os seus talentos, que são os empatóram a, que é um bom, que não se haviam em um jeito, que é uma forma muito importante, que eu, eu, que é um imitário, que é um que eu, 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 eu tenho um pouco mais futuro, que é o que eu, 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 eu... Mas está o outro lado de os que perguntam. E se está com a sua escola de carascos, onde pode ser uma escola com a gente de todos. E na lei, tudo o que aplica para os produtores, é uma participação independente ou para os colegas. Então, se quiser conversar com o seu poder, ou se quiser, ou se quiser, ou se quiser, ou se quiser, ou se quiser. Tem uma missão que aconteceu com o cantar de uma escola que foi muito exaplada, porque o comercial...? Ah, bom, não é mais exaplada! Não pode ser um contexto democrático, que isso pode ser um novo alto, que é um exultivo contra o regime, e justamente um estilo que você pode ser fechado. Profeito, nesse caso, que a gente tem sido muito importante para a gente ver que não tem isso que esconde Então, o que é que a gente vai fazer, você tem uma coisa que é representada, que você pode ficar sem atentado, e você tem que ser que esse vídeo, de que é que você não vai me ver a minha vida. Eu tenho que falar de que, eu acho que sim, que é um problema que eu não sei se você está me perguntando sobre o que é que eu não sei, mas não sei se você vai ficar em que eu não sei se você. Você tem que falar que está a minha vida e eu acho que é algo importante que você tem que fazer e a sua profissão participante, na verdade, não é uma diferença. Mas o que há isso a respeito da qual a nossa psicologia, é que o que se está funcionando, funcionalmente, históricamente, está usando a sua matéria, e que há uma atividade histórica muito forte, independente da época de existência, é uma pessoa que não tem um movimento de existência em sua opinião, ou, de outro contexto, mas também está fazendo o total de fantástico. Esse é o que isso não hula a gente. Isso é um valor, enfim, mas não que eu tenho que ter um valor muito mais oposto. Foi isso, mesmo que eu tive isso. Eu estou pensando em uma causa da sua influência. E isso que eu não sei se você pode ter muito da vida no que ela tenha que ter no�ar. Mas eu não sei se pode ter que ter um valor da vida. Se não pode ter que ter uma visita sobre... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí que a gente tem que ficar com o tempo para fazer a gente, mas é muito importante, eu quero falar, mas é muito importante. Então, eu sei que aí o quê? Eu acho que é o que é o que é a pauta para a gente, ou seja, para mim, não é o que é. Porque é que esse tipo de futebol, é o que é que é o que é? Que é o que é? Eu sou ele que é o que é como ele, para encontrar tudo isso. É assim, é um certo. Então, a gente vai ficar com bem. Então, eu acho que isso aqui é o que... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. como a gente achar como a gente não está em cânico, como a gente não está em cânico, como a gente não está em cânico, como é o problema mais importante e o problema de que a gente não está em cânico. E agora, só uma coisa que me falta mencionar é que é o resultado que eu presentei, o que não é resultado, precisamos fazer o ensino em blog de Câncer e Inicláveis Amnistia. E também, na hora de dar conta, que está em cânico e apresentado, se nós temos aqui uma semana. Também no sentido de que eu estou em cânico e não estou em cânico, porque temos mais informações sobre esses modelos, Olá, principalmente, na minha vida, é uma conversa. Eu acho que não quero falar com... Eu acho que ele é um prazer... Eu acho que aqui tem um mundo onde? Eu não acho que é, porque é o espaço para uma comunicação, o diálogo, e eu acho que há mais outros espaços que se preocupam com mais. Então, a gente tem que falar um pouco sobre os elementos de estudante e informacionais. Então, a parte da participação da equipe, como se pode utilizar a nossa parte, se há aqui um cuidado do que o sistema. Então, o que temos agora uma conversa aqui que está aqui, que há todos os tipos de instrumentos. E, por exemplo, o de que estão por aí, 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 estão por aí e estão por aí, entre os seus cidades que as pessoas que não são importantes, e os seus cidades não são necessários, que não são necessários e necessários, que não são necessários de que possam fazer. Portanto, nós estamos no papel muito importante, porque eu acho que é muito importante que esse caso que você tenha importado o que você possa dar uma desesperança da conta da situação, poderá-la buscar o que você tem que entrar na intuição e se tem que estar em seu trabalho mais um negócio de vida. Quando a gente tem um jogador, não é um pouco do trabalho que vem a gente que vem a gente. Nesse trabalho com o tempo de treinamento. Vamos pelo contrário, para a gente ter um've شado, vai para gente viver mais uma vez. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Eu não estou vendo que todos vocês estão vendo. Você vai ver a esseiro até o início. Ou é? Porque, enfim, é o que acontece. É o que você quer dizer, e que agora é muito mais importante nessa formação de as empresas que não estão novas. Cada um que tem formas que eles desenvolvem, se desenvolvem. E que, de todas formas, eles têm sido realizados em um cliente e então, porque eles não podem tomar os clientes de um cliente. E quero perguntar algo, e espero que eu tenha leito e depois que eu falo na política, está com a gente, pois, não tem uma essência, mas também tem um cheio de uma mudança que afetem que precisariam mobilizar as pessoas aqui em St. Barrick, para as pessoas que não vão achar mais algumas pessoas que estão em frente a St. K. B. E eles não vão achar que não tenha que aguardar o que eles não estão passando por conta, que a comunicação, que eles têm essas pessoas a forma pública, pois eles não vão achar que a gente vão achar que eles estão aqui. aqui, mas é mais uma ideia do – em um lado, então aqui vai ser a criança, porque quem está se fez aqui na plataforma, mas tem um filho, e ele não vai ser muito forte, porque você phença de uma liberdade que é o que ele Esse é um problema. A gente pode ver se faz parte. Como você pode ver com essa parte? E você vai fazer um arrow, que eu vou ver com a minha energia. Eu vou ver se a gente não tá me cả, né? Eu vou ver se a gente que estou vendo aqui. para fazer os outros trabalhos, e é o que a gente tem, por um lado, né, a gente está assistindo as pessoas, a gente está assistindo as respostas, e eu acho que, na verdade, não tem que mobilizar demais, nós costumamos trabalhar, mas, se a gente está indivinado, se a gente funciona trabalhando, se a gente não é a gente, não é a gente, não é a gente, não é a gente, é produzida no estado, produzida no estado, produzida na vivência, no estado, se a gente está tudo nessa, então, então, a gente ainda é melhor, que o governo do estado não responda a que, melhor, que a gente muito inicia, que a gente vai continuar trabalhando, é melhor que as pessoas estejam expostas, que seja que, todo o mesmo, no estado de muitos anos, a sociedade olhe para nós, de ver os seus ministros de família e estabilidade, não se vejo nada, na ideia de que está tendo um procedimento exército. E, para deixar aqui, só uma mensagem coletiva, né, que eu vou seguir essa reportagem mais impedida, que foi publicada no primeiro semestre do ano passado. E aí, você me ira lheu que ainda não, não se medir com uma área de saúde, a minha vida tem milhares de história, que não me pediu com os costas, que assim que pessoas, eu estou aqui, Certo, isso aqui há um link, E, ao mesmo tempo, eu não me disse que era uma construção, eu não me disse que era um link, eu não me disse que era um link que era mais, porque discutiram por essa sala, eu não me mandava que falassem no mail da segmento das listes, e, eu não me mandava em saúde. Então, eu vou ler que também seriam um pouquinho mais animados, foi bem importante o nosso trabalho, e ela disse, professora, eu falava em minha aula, tem muito, e quero emocionar, porque as pessoas vão ser importantes, um técnico de todos os vídeos, então, se estavam também com intenções, as pessoas prestam atenção e as importâncias do serviço. E, por último, só para apresentar um momento, eu estou aqui falando de como é o dia mais ótimo que a gente faz na minha reputada, durante uma repercussão do Estado, nós fizemos, vamos achar uma reportagem que teve uma grande repercussão do Estado, onde é muito raro acessar a gente, a reportagem da Serizade e da Intercept, que conseguiu aprovar a Lei de Mário César, e que conseguiu uma reação, ainda que tímida, do Conselho Nacional de Justiça, para a sua audiência, ao juiz que conviviu aquela audiência. Mas, todos nós sabemos o que aconteceu com a Síria, na semana passada, no Tribunal de Santa Catarina, condenou uma jornalista a um ano de prisão. E, a pagar uma invenenção de R$ 400 milhões. Isso é inaceitável, nós todos precisamos de uma intenção, de uma planilha, e a diminuação do que existe em todas as instituições, em todos os caminhos que a gente tiver. Então, com a audiência da cultura do Cota, de minha homenagem, do meu apoio, todo o nosso apoio, para a Síria e para a Síria e para a Síria e para a Síria e para a Sra. E a visão de todos os que aconteceu. Obrigada. Obrigada. na manhã todo o mesmo, então, como se for, partilha. Estamos aqui nesse painel, onde temos Brasil, Colômbia, México e Perú, democrática, mas com democrática que ainda não alcança a natureza. Então, acho que a mensagem, diretamente, além da conexão, que vão surgir aqui de contatos entre os três, que vão fazer coisas juntos, eu acho que também é a reflexão do que o Jorge falava, da luta, né? Então, a gente tem que continuar lutando, porque o moralismo tem a democracia, o que a gente tem a luta. E a nossa luta é desde o jornalismo, desde a academia, desde a pesquisa, né? Então, nós temos que continuar trabalhando para ter um horizonte aí de mudança, né? Então, fiquem pensando em salvo, de que vocês tenham finalizado esse encontro. E obrigada a todos por terem participado, por terem feito esse experimento. E obrigada novamente à prova e ao experimento. E obrigada a todos por terem participado.